Oi galera, roupa de qualidade, quem quiser vir comprar aqui no Hugo Confecções, aqui é líder de venda, e tem estoque, e hoje tem é estoque, para as mulheres para os homens, tem é estoque, viu homem? Sucesso, líder de venda, o maior revendedor que nós temos aqui em Itapipoca, estoque para todo tipo de roupa, masculino e feminino, calça de um preço, este é o cara, em Confecções, o melhor da Itapipoca, casa cheia sempre. Hoje é promoção, hoje é promoção, pode vir para a loja aqui, hoje tem preço e qualidade, cuida galera, cuida, é ao vivo, é show papai. Short masculino, camisas, todo tipo de calça aqui para o seu gosto, é aqui no Gui Confecções, o melhor da cidade de Itapipoca, é show papai. Estamos juntos e misturados aqui, mais uma vez, este o maior comerciante de roupa que nós temos aqui em Itapipoca, este é o cara, este é sucesso pai, cuida galera, chama bicho, é sucesso papai, é que é o barrigo do lado oficial, não tem para ninguém. E aí, chão braca, este é JP.